Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 122 e 123. E o que representa o Salmo 122? Vejamos. O Salmo 122 estudo, que compõe os Cânticos dos Degraus, descreve a alegria do peregrino ao chegar em Jerusalém para louvar a Deus. Jerusalém era o centro político e religioso das tribos de Israel. O povo se orgulhava e se regozijava em adorar a Deus neste lugar. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 122? Resposta Este Salmo, breve mas vivo, é intitulado o Cântico de Peregrinação Davídico, e assim somos informados de seu autor e da ocasião para a qual foi planejado, e Davi o escreveu para as pessoas cantarem a caminho das festas santas em Jerusalém. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 122 1, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2, Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. 3, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. 4, Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. 5, Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. 6, Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. 7, Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. 8, Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. 9, Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E assim, fechamos as leituras do Salmos 122. 10, E seguimos para leituras do Salmos 123. E o que representa o Salmos 123? Vejam. O Salmo 123 nos ensina a depender de Deus. A esperar dele, de suas mãos a nossa provisão e socorro. Deus é poderoso para suprir nossas necessidades e cumprir o desejo do nosso coração. Ele é capaz de mudar e restaurar a nossa sorte. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 123? Resposta. Foi o próprio Deus que deu significado àquele lugar, e assim Salomão queria que as orações feitas em Jerusalém fossem ouvidas pelo Senhor no céu, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer. E assim, seguimos para leituras. Salmos 123. 1. A te levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. 2. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos a sais fartos de desprezo. 4. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 122 e 123. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.